Aqui na Sensual Lingerie são 4 peças por R$ 25,00, todas trabalhadas com renda em microfibra. Várias estampas, cada peça sai por menos de R$ 7,00 na Sensual Lingerie. Tem um carro-chefe que é esta aqui, essa peça. Que é o top com bojo, sai de R$ 16,00. Jéssica, e essa camisola quanto tá saindo? R$ 18,00, uma camisola sem bojo, toda trabalhada na renda e vem um fiozinho com uma opção. Ok, muito obrigada. Aqui são 3 fios dental, quanto tá saindo o conjuntinho com 3? R$ 10,00. Várias opções de cores? Sim, e é tamanho único. Ok, você não pode perder na Sensual Lingerie até o dia 31 de janeiro.